MÚSICA 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 Hoje no almoço e domingo a gente entrou naquele clássico assunto Se existisse mais nada eterna, você iria pro passado ou pro futuro Meu pai falou dos Beatles e a mãe da época na escola O meu irmão quer um carro que voa e eu tenho uma boa na hora Eu quero volta pra tu É só isso que eu quero La la, la La la.. Le era '' well' tarde'' Eu quero volta pra tu La la Aaaaaaah Ela tem que voltar pra mim Alô? Aí Deus! Puta por favor A galera, jogue o seu fim Aaaaaaah A galera, fãs, fãs, fãs Vivo! Vivo! Eu quero voltar pra você Passar pra você É só isso e eu fico Aaaaaaah 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 Aaaaaaah